Antes de a gente terminar, tem alguma coisa que vocês acham importante de a gente... Isso aqui é mais um... para a gente educar os clientes, para as pessoas entenderem um pouquinho o que está acontecendo aqui na Centro Flórida, até para entender quando conversar com o corredor, ou com o broker, ou com o amigo... Eu queria só que o Luciano desenrolasse um assunto que eu acho que é de interesse de muita gente, né? Ainda mais agora que vai abrir as fronteiras, se Deus quiser, agora em julho, né? Estão falando que aí no dia 4 de julho o seu presidente Biden vai fazer um pronunciamento e a expectativa... E a expectativa é que ele já abra a fronteira com restrições, mas já deve abrir, né? Então está todo mundo com essa esperança, não sei se é verdade e tal. Não é notícia da CNN, nem da Fox, é do Pavone News, mas a expectativa é essa. Então, mas deve ser logo, se não for nesse pronunciamento, eu acredito que logo aí em agosto a gente deve estar abrindo. E muita gente vai vir para cá querendo montar o seu negócio. Então o cara está lá no Brasil, vendeu lá a propriedade dele, que está vendendo bem lá, juntou lá uma grana... Vou vir para cá e vou montar um salão de beleza, vou montar uma loja de carro, vou montar o que for. Quero alugar um ponto comercial. Imagino que deva estar com uma escassez. Sim. Como que é esse processo de locação, Luciano? Porque eu lembro que eu tentei fazer algumas vezes e desisti porque é extremamente complicado. É, assim, são corretores comerciais que ou representam o cliente que está alocando o espaço, ou representam o proprietário do shopping center ou da propriedade qualquer que seja. É feita uma carta de intenção, é um modelo diferente... Explicando o que você vai fazer, né? É, são vários itens que você tem que inserir nessa carta de intenção. Apresentar o chamado Personal Financial Statement, que é um balancete patrimonial pessoal. O que você tem e o que você deve. E anexar Proof of Funds, liquidez, dinheiro na conta. Então, por mais que a locação custe 5 mil dólares por mês e você imagine que vai ser necessário 100 mil dólares para implementar esse negócio naquele ponto comercial, o proprietário desse shopping vai querer ver no mínimo 200 mil dólares na conta. Se o investimento é na faixa de 100, ele quer ver pelo menos mais 100, que é o teu working capital, né? O teu dinheiro necessário para você operar o teu negócio até ele atingir um ponto de maturação. Mas a gente está vivendo a mesma situação na área residencial. Pontos comerciais bons ou estão muito caros ou existem múltiplas ofertas. E aí você tem que... Sempre os critérios de aprovação dos proprietários. Obviamente, uma rede já estabelecida que tenha restaurantes ou lojas, salão de beleza, que seja nos Estados Unidos, histórico... Sempre vai estar na frente de alguém que está migrando para os Estados Unidos e vai começar um negócio novo, por mais que tenha experiência no país de origem, etc. Então, nem sempre é só o dinheiro. Fazendo uma pergunta disso, eles fazem restrição quando eles estão anunciando para alugar que você tem que ter um tamanho mínimo? Um número de anos no mercado mínimo? Demonstrar se é nacional, não pode ser regional? Todas essas perguntas vão ser feitas, mas não tem uma regra estabelecida. Mas eu já vivi cenários que o meu cliente estava interessado na alocação de um ponto comercial para um restaurante. A nossa oferta financeira era maior do que a do concorrente. Porém, ele já tinha uma rede de quatro restaurantes nos Estados Unidos. O proprietário se sentiu mais seguro em fazer uma alocação. Chance de falir menor, no caso. É, até para não queimar o ponto comercial, não ter problema de despejo, etc. Então, nem sempre é só o dinheiro. Então, por isso que eu oriento os meus clientes, a gente só tem uma chance de marcar uma primeira boa impressão. Então, é nessa que a gente precisa emplacar o gol. Eu tenho até outra, desculpa, nesse mesmo caminho que estão até me perguntando. É verdade que, por exemplo, se eu for abrir uma loja de sanduíche em um shopping que já tem uma loja de sanduíche, não me deixam? Raramente você, o proprietário permite que haja dois segmentos, dois restaurantes no mesmo segmento, no mesmo plaza, no mesmo shopping. Raramente. É engraçado, né? Porque não tem o, dentro do mall, do mall que é o shopping de vocês aí, não tem o centro de comida, como que chama? Ou praça de alimentação. Praça de alimentação, não é tudo ali? Sim, mas aí você vai ver restaurantes diferentes, diferenciados, né? Não vai ter dois sushis. Você vai ter um sushi, uma steakhouse, uma pizzaria, uma bonita. Você pode ter um McDonald's, você pode ter um Burger King, mas você não vai ter dois sushis, como ele tá falando, dois barbecue grill, dois Chinese food. Não, isso eles vão dar uma restrição. É o canibalismo, né? O proprietário do shopping vai, assim, olhar pelo... É o único que ganha dinheiro é o dono do shopping. E esse cara ganha e ganha muito, e você tem que beijar a mão do cara, senão você não trabalha. Mas o cara arriscou, né? É, como os milhões que ele tem lá, né? Mas normalmente não é um cara, são grandes fundos hoje. E falando nisso que até me perguntaram, se pode ratear pra abrir um negócio? Tá ali a pergunta. Como assim? Ratear tipo assim, eu pego o Pavone, preciso de 20 mil, Marcelo, me dá mais 80, e eu tenho mais 100, agora a gente fez 200, vamos comprar esse negócio. Pode, pode, né? Não tem nada que diga que não possa fazer dessa maneira. Agora, se juntar todas essas peças do quebra-cabeça, os investidores, o comum acordo entre todos os aspectos, é que é difícil, né? Agora, não pode, vamos lá. Chegamos no Florida Mall, contratamos o Luciano, Luciano, eu quero montar uma loja aqui. Aí junta o Paulinho, eu, Marcelão, cada um dá lá os seus 70 mil dólares e a gente monta. Aí a gente vira pro cara e fala, vamos montar a loja de roupa. Só que aí a gente põe roupa, põe equipamento de ginástica e põe coisas fora do ramo, aí o shopping não vai deixar. Você tem que seguir aquilo, senão vira camelô, né? É, normalmente no contrato de locação já vem todas as restrições descritas ali, então você tem que seguir o que tá no contrato, né? Caso contrário, você vai começar a ser penalizado e, num caso extremo, até ser despejado. Luciano, o que que você vê aqui que tá faltando em negócio? Que estão perguntando, qual é o negócio que tá faltando? Que você fala, se você fala assim, ó, eu acredito que se montar um, vai bombar. Galpões industriais, onde você tenha uma área ou de showroom ou de escritório, e uma parte do galpão, onde você possa fazer a produção de alguma coisa ou armazenagem, a gente tem muita procura... Flex space. Flex space. E muito pouco opção do pensado. E tem lugar pra construir? Então, aí volta no ponto de achar o terreno num preço justo de mercado que vale a pena, mas ainda existe. E mandando com essa pergunta, eu posso comprar o terreno aqui do lado e fazer? Dependendo do zonamento. O zonamento é o que vai dizer que tipo de construção e de operação você pode ter. Chega com a boquinha mais perto. O zonamento é que vai definir que tipo de negócio pode ser implantado ou que tipo de propriedade pode ser construído naquele terreno. Então, se eu estiver passando na International Drive, ver um terreno e falar, eu quero comprar isso pra fazer isso, eu não posso fazer? O terreno é meu, comprei, paguei. Se o zonamento não permitir aquele uso específico que você tem em mente, não. E a restrição do condado, da cidade é muito grande em relação a isso? Bastante, bastante. Áreas industriais, você só vai poder construir prédios relacionados ao segmento industrial. Galpões, flex space, etc. A marcial... Aí aquela pergunta, mas eu não posso fazer o galpão em cima, eu faço meia dúzia de apartamento e aluno? Não, não pode. Aqui você vai morrer na praia, você vai ter um problema sério, vão embargar a obra, você vai acabar tendo um prejuízo enorme. Não funciona. Agora, o que existe é mudança do zoneamento. Se você, por exemplo, a self-storage, né? Self-storage era considerado um prédio totalmente industrial. Hoje você vê self-storage em áreas comerciais, né? Que são assim... Bom, é diferente comercial e industrial? Com certeza. Por isso que tem lugar que só tem galpão, galpão, caminhão, trem... Exatamente. E você não vê residência nessa área. Exatamente, exatamente. A cidade já tem um mapa do que você pode construir em cada lote da cidade. E tamanho da construção também. De acordo com o tamanho do terreno, você tem uma restrição de quanto você pode construir em pés quadrados e de altura também. De altura também. E distanciamento da rua, que é o setback, tem várias regras. Quantidade de estacionamento. Número de vagas de estacionamento por tantos pés quadrados construídos. Em caso, ele se refere muito à densidade. Quantas pessoas por um tamanho de espaço. Então, um acre para a residência tem. Atenção, me fala quem que é o responsável por isso daí. Em Pocowne. Estão construindo mais casa do que... E tem um monte de terreno vazio lá em Pocowne. E tem um monte de terreno. Não vai construir mais na parte da minha casa não. É o gravatinha que está assistindo. Como que eu não uso gravatinha? Ah, lá do Pocowne. Eu vou ligar para o Ron. Entra no site aí. Property Appraisal. Pocowne Property Appraisal. Manda um e-mail lá para reclamar. Vou mandar um e-mail que eu estou cansado de pegar trânsito para vir para cá. Palhaçada. E eu não ganhei o suficiente para ter um helicóptero. Também não poderia pousar um helicóptero aqui em algum lugar. Mas a gasolina é barata. Não compram. Não compram. Não compram lá perto da minha casa, gente. Ela está cheia. Lá ruim. É uma eneca e vaca. Horrível. Não compram. O Pavon não fala que é banho. É mentira. Eu moro lá. Eu moro lá. Cara, que lugar que está. Não. O Pocowne diz muito uma regra, gente. Tem uma palhaçada suas ali perto da minha casa para cada uma hora. Qualquer... E é da minha saída. Você sabe. Ficou lá. É da saída 58 da E4. Quando o Pavon não for te dar uma casa, você vai perguntar assim. Precisa sair na saída 58 da E4? Paulo, se o Pavon não falar sim, sai fora. Você vai passar raiva. Eu parei de vender Champions Gate ali, aquela região lá, para casa de temporada, por causa disso daí. É 45 minutos. A minha casa até era Disney. Quando eu mudei, era 12 minutos. Agora é 40. Nenhum não é Disney mudou. Não, é terrível. Muito terrível. Mas assim, vai crescer. Vai desenvolver. Eu lembro quando eu mudei para cá, 192 era mão dupla. Ali, 192 ali perto da 27 era mão dupla. Virou aquela mão que tem hoje. E eu falei, nossa, para quê? Não tem ninguém aqui. Ninguém mora desse lado aqui. Só tinha o meu escritório público. Era o público e o escritório que eu trabalhava e uma Anytime, que até a Anytime ainda está lá. E não tinha mais nada lá. Hoje está 4, 5 pistas. E o trânsito para pegar a 192 para entrar na 27 para o Walmart? Que ridículo. Cara, vem lá do outro farol, lá da Target. Eu também, eu também. É? Então assim, vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Para ver que ele tira. Não, vai melhorar. Não, vai melhorar. Não, vai melhorar. Mas o planejamento daqui... Tem que melhorar, pelo amor de Deus. Mas o planejamento daqui é muito bom. Quando você olha, como eles já preveem o que você vai montar aqui, vai montar ali, comercial, industrial, residência, quantidade de casa por área. Você vê, lá onde você mora, não é as casas todas coladas uma na outra, faz um monte de prédio de apartamento. Não, mas tem 5 pés de cada lado. Era 10, agora 5 pés de cada lado. Eles estão mudando um pouco para tentar aproveitar mais a terra, mas ainda tem muita restrição quanto a isso. O Luciano pode falar a dificuldade que é para mudar isso, para você conseguir caber mais propriedade em um terreno. Por falar em propriedade, Luciano, pessoal, lembrando, todas as informações da Florida Conexion está em todos os programas do canal, áudio, vídeo, se você estiver ouvindo ou vendo, só olhar com letra F, o cabelo coloca tudo em letras alfabéticas para não ter briga, senão a pessoa se pega aqui, não é que aparece a primeira. Todos, então você entra em contato com a galera. Luciano, por que tem casas que podem ter negócios nela? Tem escritório que eu vou, é uma casa, uma neraça, e tem casa que eu não falo. Você não pode ter escritório aqui. Foi um processo de mudança de zoneamento. Uma região que... Celebration tem bastante. Não, não tem bastante. Não, o Celebration tem uma quadra que é permitida, que foi constituído para aquilo. Só para aquilo, desde o início. Normalmente é da parte antiga da Cidadão Down, você vê bastante isso. Vai lá, Luciano, vai lá, Luciano. Perdão, desculpa. Não, pode. Não, mas já responderam. A mudança de zoneamento. Se essa região está tendo uma concentração de mais comércios ali, você consegue uma modificação no zoneamento que permita certos negócios naquele imóvel que um dia foi uma casa. Você não vai conseguir montar uma oficina mecânica numa casa. Você pode mostrar um escritório de advocacia, talvez, uma clínica dentária, alguma coisa nesse tipo que mantenha o imóvel com o aspecto original dele. É downtown, a gente vê isso, downtown por cima. Downtown tem, mas são escritórios, né? Normalmente você consegue essa mudança de zoneamento para trabalhar com segmentos relacionados a escritório em geral. E fala alguma coisa sobre, até interessante, porque lá em Celebration a gente falta também estacionamento. Nesses imóveis residenciais que acabam virando comercial, devia de ter um... Você vai ter que fazer um... Uma tank? Não, mas tem que, tem que, tem que. Você vai ter que mostrar... Tem que ter o número X de carro para poder parar? Com certeza. Vaga para disable, tem que ter tudo. Ah, porque vira um comercial, tem que ter rampinha se tiver escada. Exatamente. Você mudaria um pouco, né? Mas a estacionamento tem que ter. Rampa não obrigatória? É, não. Não. Eu não sei como é que está a legislação, mas esse negócio de acessibilidade aqui não é tão radical quanto lá no Brasil, não. Ah, no Brasil, o Brasil não dá para reconforto? Porque se você não é novo, normalmente você vai ter que seguir o código e vai ter que ter todos os acessos para o deficiente. Mas se você é uma propriedade já existente, você não é forçado a modificar. Ah, fica aquele que chama. Grandfather. Grandfather. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer uma reforma, porque tem certas proteções que você tem, que quando você faz essa reforma, ele abre a porta para você ter que fazer todas essas adaptações, aí você não consegue escapar. Então tem lugar que você vê, às vezes, que está velho e fala, por que não reforma? Porque se ele mexer, ele vai ter que mexer muito mais. E daí já não vale a pena. E tem lugar que ele tem que deixar da forma original, se é considerado, como chama? Histórico. Histórico. Então acontece muito isso, deles terem essas restrições, eles te dão... Porque você tem que ir através do processo na prefeitura, normalmente com o advogado, não é coisa barata e simples, mas se você consegue converter, eles vão colocar as regras que você tem que seguir. Se é uma casa histórica, vai ter que manter a fachada daquela maneira e daí você pode usar como um escritório dentro, fazer as mudanças sem problema.